O Raul Estanásio, ele está no Instituto Médico Legal de Toledo, para onde os corpos serão levados. Quero saber, Raul, de você se os corpos já chegaram por aí, se já tem algum trabalho feito por parte do Instituto Médico Legal. Quais são as informações? Boa tarde para você. Os corpos ainda não chegaram aqui, tá? Muito boa tarde para você. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Foi até mesmo montada uma força-tarefa, justamente porque são vários corpos, né? Sete corpos e o Instituto Médico Legal, ele tem uma capacidade menor em relação a essa questão. Então, foi montada essa força-tarefa justamente para que os corpos fossem recolhidos e trazidos aqui ao Instituto Médico Legal. Nós estamos aqui em frente ao IML na cidade de Toledo, justamente à espera, né? Das duas viaturas do Instituto Médico Legal, que trarão estes sete corpos aqui para este espaço. Foi realmente vários profissionais, vários profissionais estão empenhados justamente para fazer esse trabalho. A gente consegue até perceber aqui na área do estacionamento do Instituto Médico Legal, vários veículos, até mesmo um carro de perícia. Normalmente, quem conhece o Instituto Médico Legal aqui em Toledo, sabe que não é normal esse movimento no estacionamento. Ou seja, os profissionais foram chamados, alguns outros profissionais, justamente para darem apoio a essa situação. O Instituto Médico Legal aqui em Toledo, ele tem um médico para perícia, né? Um médico plantonista aqui que atende nessa estrutura. Ou seja, outro médico também deve dar apoio, já que são sete corpos que terão que passar por necropsia e, na sequência, serem liberados aos familiares. Um trabalho que terá que ser feito rápido, justamente para essa liberação acontecer e os atos fúnebres acontecerem também na cidade de Pato Bragado. Então, outro profissional médico também deve dar apoio aqui no IML em Toledo para esse exame de necropsia e na sequência, os corpos serem liberados. A gente aproveita esse espaço aqui para chamar a atenção para uma outra situação. O IML aqui em Toledo, ele não atende somente o município de Toledo e sim toda a nossa região aqui. O atendimento do IML vai até a cidade de Guaíra, atende a cidade de Mercedes, Pato Bragado, Marechal Cândido Rondon, Assista e Atobriá. Enfim, são várias cidades onde os corpos, quando acontecem acidentes, enfim, alguma outra morte violenta, os corpos são trazidos para esse Instituto Médico Legal. Teve até reclamação de alguns profissionais falando da defasagem, da demora no atendimento, justamente porque é apenas uma estrutura que atende toda a nossa região. E agora, quando se fala em sete corpos que serão trazidos aqui para esse espaço, foi preciso realmente, então, essa força-tarefa, um outro médico plantonista para dar conta de todo esse trabalho. Então, a gente segue aqui em frente ao IML à espera das duas viaturas do Instituto Médico Legal, que trarão esses sete corpos para cá e que, na sequência, serão liberados aos familiares, depois de todo o processo de exame de corpo, aliás, exame de necropsia, onde os médicos farão e, na sequência, sim, os corpos serão liberados. Ainda não há uma expectativa quando é que os corpos chegarão aqui no IML, mas, claro, que qualquer novidade, a gente volta aqui no Balanço Geral para trazer também para os nossos telespectadores. Então, a gente segue à espera. Daqui a pouquinho, provavelmente, estes dois, estas duas viaturas do IML devem chegar com os sete corpos aqui no IML. Obrigado ao Raul Estanazio e Antônio Silva ao vivo com a gente. A maior equipe está aqui, viu? Ao vivo de Cascavel, de Toledo, de Marechal, Cândido Rondon. Du, coloca para mim, por favor, a lista, então, da, infelizmente, as vítimas que morreram nesse acidente registrado hoje pela manhã na PRC-467. Foi identificado, inclusive, o nome do motorista envolvido nessa batida. Segundo os policiais, ele não teve o que fazer. Acabou a carreta vindo, então, de encontro a ele. Ele acabou morrendo. É o seu César Schaffer, ele que dirigia, então, esse micro-ônibus. Morreram também a Lourdes Monteiro e Fabiane Monteiro, sua mãe e filha, o seu João Scux, Nelson Dides, Ivone Gentiline e uma pessoa que está sem identificação. Os passageiros até sabem quem é essa pessoa, mas por uma questão de ter ficado muito machucada nesse acidente, vai precisar passar, então, pelo exame de necropsia no Instituto Médico Legal. Ainda hoje, nós voltamos a falar desse acidente que marcou toda a nossa região na manhã.